E aí pessoal, bem-vindo ao canal do Senhor MegustaGames, e hoje estamos de volta aqui com Hyrule Wars galera, e vamos dar continuidade aqui no Tempo da Alma com o Link, vamos jogar com ele, mas vamos jogar com a Espada Mestre, com certeza, vai ser com ela, e vamos ver o que vai rolar daqui pra frente. Olha lá, falou que ele é o herói da lenda. A gente vai confrontar com a Sia então agora. Cara, eu vou meio que focar. Os olhos conhecidos foram assistidos pelas escadas. Caraca, velho. Bom, é o seguinte... Eu vou conquistar objetivos galera, começando por aqui. Espero que sim. Vamos lá galera, vamos conquistar os mapas aí. Só que não está aparecendo um carinha sem matar aqui dentro. Beleza, está aqui o chefe. Aqui é nosso. Maldito. Acho até assim então. Já vamos conquistar aqui também ó. Beleza. Agora a gente vai reto aqui. Oi Lano, tudo bem com você? Não tem inimigo velho. Não tem inimigo velho. Hã? Não tem inimigo velho. Não tem inimigo velho. Não tem inimigo velho. Não tem inimigo velho. Aqui é nosso também. Vamos dominar aqui. Aqui é nosso. Maldito 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 Lançado Maldito Alguém pode ajudar a Zelda? E eu, digamos que eu tô um pouquinho Ocupado aqui em cima Aqui é nosso Eu vou descer, então Ajudar a Zelda, velho Porque ninguém foi lá ajudar ela Eu acho que vai dar porcaria tudo isso aqui, mas que bem Zelda Maldito, velho, vai congelar sua mãe Vamos ver se ela gosta Alguém sabe a montazão? Ocupado 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 Tô chegando aí! Tô chegando aí! Tá. Ok, passamos aqui. Faz uns pipoguinhos em mim? Que tal isso? Então, né? Vamos concordar com uma coisa. Eu tô capturando o outro lado. Não sei se vocês perceberam isso. Deixa pra mim aqui. Pessoal, vocês conseguem me defender lá? Porque assim, eu não consigo fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? Vamos lá. Beleza. Eu espero que esteja tudo em ordem. Aqui tá tudo certo. E aí, tudo bem com você? Aqui já era. Toma aí, galera. Tô chegando aí. Tô chegando aí. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Aqui é nosso. Mas eu não entro ali! Bom, já limpei mais todo mundo aqui Beleza Aqui já era Aqui já era Conquistamos tudo que tem que conquistar Agora eu vou pro meio aqui, galera E aí? Tchá, agora tá se achando, né, mano? Eita Ah, meu Deus Como eu não queria bater em você Poderia fazer tantas coisas com você Menos bater, mas tudo bem O que aconteceu? Ah, o Dark Link, velho Eu lembro disso aqui no Ocarina of Time Eu posso bater nele, né? Por isso que eu posso Vai ser muito fácil Eu vou matar ele Eu espero que eu não esteja batendo em mim mesmo Não, aqui já era Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra O Rei Demônio O Rei Demônio O Rei Demônio O Ganondorf Alguém me explica o que eu quero fazer? Eu tô simplesmente com duas missões na mão Eu tô simplesmente com duas missões na mão Uma matar o Link E a outra matar o Ganondorf E esse aqui já era? E esse aqui já era? Beleza Beleza Essa foi um sucesso Eu não sei que missão que foi um sucesso, mas tudo bem Eu tô indo ajudar alguém aqui, ó E esse aqui já era um sucesso Eu tô matando, velho, mas não sei, sinceramente Tá Tá E esse aqui já era um sucesso Beleza Beleza Bom, agora vocês se cuidem aí um pouco, né Eu quero lá derrotar aquele lá Beleza 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 Esse aqui já é um sucesso E 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 esse aqui já é um sucesso O que eu preciso fazer, caramba? O que eu preciso fazer, caramba? O que eu preciso fazer, caramba? E esse aqui já é um sucesso E esse aqui já é um sucesso Bom, vocês estão em três aqui Eu preciso ajudar a Zelda Oh, Zelda Vem Cadê o Zelda? Vamos, Zelda. Rennondorf está vindo aqui, velho. Eu já estou fazendo isso, já estou quase na metade. Rennondorf está vindo. Rennondorf está vindo. Rennondorf está vindo. Rennondorf está vindo. Matei mesmo, velho. Sem dó. Peguei mais um ali. Vitória! Nossa! Até que foi rápido dessa, hein, galera. Vinte e poucos minutos. Normalmente a gente demora 30 minutos, mais ou menos. Se era realmente o Rennondorf, foi muito fácil, sinceramente falando. Não acho que não era ele, não. É uma pá de material, hein. Bom, beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí. Se vocês gostaram, favorito do vídeo. E se é a primeira vez que estão no canal, se inscrevam nele. Que assim vocês ajudam demais, demais na divulgação do vídeo e do canal. Eu vou ficando por aqui então, pessoal. Eu fico. Meu abracinho. Até mais. Fui, pessoal!